Jornal da Jornal da Jornal da Jornal da Volta do Mundo Jornal da Jornal da Jornal da Jornal da Volta do Mundo Jornal da 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 Jornal Só o céu vai ver Vem a garota bonita me dar um beijo Sabe que eu te amo, o quanto eu te desejo Vem a garota bonita me dar um beijo Sabe que eu te amo, o quanto eu te desejo Vem a garota bonita me dar um beijo